Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de 5 produtos que não deram certo pra mim. São produtos bem conhecidos, mas que pra mim não funcionaram muito bem como deveriam. Vamos lá saber quais são? Então pessoal, não significa que esses produtos sejam ruins, mas pra mim eles funcionaram um pouquinho diferente do que eu esperava na prática. O primeiro produto dessa lista é o batom líquido da Dylos. Eu comprei duas cores e me falaram já que o problema são exatamente as cores. Tem cor que craquela e tem cor que não. E eu escolhi justamente as cores que craquelam. O problema é que as cores são lindas. Especialmente essa aqui que é a Collin Marsala. Esse é um dos batons mais bonitos que eu tenho. Eu adoro essa cor. Mas ele craquela demais e eu acho que é muito rápido. Você passou, saiu de casa, daqui a pouco ele já começa a secar, esfarelar e vira pó na boca. Assim, não dá pra usar. Uma pena. Inclusive, se alguém conheceu algum batom embala que tenha cor desse aqui, me conta aqui nos comentários porque eu ia adorar comprar mais. Porque esse aqui não dá pra usar. O outro que eu comprei foi o G-Test, que é bem escuro. E acontece a mesma coisa. Se bobear até mais rápido. Ele seca e vira pó e cai da boca. Fica tudo manchado. Não tem como. Já me falaram que tem outras cores mais claras que não craquelam. Mas eu não comprei pra testar porque eu fiquei traumatizada. E, enfim, é uma pena porque as cores são muito bonitas, mas não rola. Já aconteceu de eu usar, de eu querer muito passar esse colão em sala. E aí, o que eu fiz? Eu passei ele e passei um gloss transparente por cima. Porque aí ele não seca, ele não fica mate e não craquela. É o único jeito que dá pra usar, porque só ele não funciona. O segundo produto na minha lista é o lápis da MAC, na cor Smolder. Esse lápis, ele é bem preto, super macio. Ou seja, ele tinha tudo pra ser bom, né? Então, só que esse lápis é a coisa que mais borra no mundo. Sério, se você passar na pálpebra superior e piscar, ele transfere pra inferior. Assim, é tipo um carimbo. E muito rápido, assim, não consigo imaginar uma situação que ele seja usável. A não ser que você passe, chore e fica igual um filtro do Snapchat. Enfim, não tem como. Nem a Marie gostou dele, que ela mastigou toda a ponta do lápis. Enfim, não tem como usar. Eu já pensei até em usar ele como sombra pra esfumar. Porque pra esfumar é uma beleza. Passar a mão, ele borra tudo. Acho que o único produto da MAC que eu me arrependi de ter comprado foi esse lápis. Não valeu. O terceiro produto é a máscara Great Lash, da Maybelline. Essa é a versão Black As To Black. E eu comprei essa máscara porque ela veio, na cartela que ela veio, tava escrito que era a escolha do ano, tipo, melhores do ano da revista Lourdes. Acho que é assim que fala. Já faz alguns anos, não sei nem porque eu guardei essa máscara, ela nem vale mais. E eu não lembro se foi nos Estados Unidos ou no México que eu comprei. Mas enfim, eu não consegui entender até hoje como ela pode ter sido escolhida a melhor do ano. Porque é a pior máscara que eu já usei na vida. Disparado. Sério, gente. Assim, eu sei que eu tenho problema com cílios porque... Agora eu tenho cílios porque eu fiz tratamento com Lachese. Tem post no blog falando sobre isso. Mas eu sou uma pessoa naturalmente desprovida de cílios. Então eu preciso de máscaras potentes, assim. Mas essa máscara, ela não alonga, ela não dá volume, ela não curva. Enfim, ela mal pega nos cílios. Ela só deixa preto e olha lá. Então, assim, eu nunca consigo entender como ela pode ter sido escolhida um dos melhores produtos do ano. E pra mim, não funciona pra nada. O quarto produto é um produto de cabelo. Que é o Surf Spray da Bumble and Bumble. Não se pode dizer que esse produto não cumpre o que ele promete. Ele cumpre sim. Ele é um produto pra deixar o cabelo com aspecto de praia. E ele realmente deixa o cabelo com aspecto de praia. Só que assim, o meu cabelo, quando eu vou pra praia, ele fica com uma textura esquisita e com muito frizz. Meu cabelo já tem muito frizz. Mas na praia ele fica bizarro. E fica todo bagunçado, com uma textura estranha. Não fica aquele beach waves que a gente espera. E é exatamente assim que esse spray deixa o meu cabelo. Deixa o meu cabelo com uma textura muito esquisita, duro, com muito frizz. Então ele realmente deixa o meu cabelo com aspecto de praia. Mas não o que eu esperava. Enfim, pra mim não deu certo. E o quinto produto é o esmalte Fórmula X da Sephora. Essa cor que eu comprei é a Impeccable. Acho que é assim que fala. E ela é super fofa. É um monte de rosada. Eu adoro esse tipo de cor. Mas o que acontece. Eu comprei esse esmalte porque na época eu li em alguns vlogs sobre a durabilidade dele. Tinha um blog falando que ele durava tipo 12 dias na unha. E eu falei, bom, vou comprar, né? Porque esmalte não dura muito na minha unha também. Então esse daí deve ser bom. Vou comprar. E assim, eu já usei ele em casa, já passei eu mesma, já levei na manicure mais de uma vez. E todas as vezes que eu tentei usar esse esmalte, sei no segundo, no máximo no terceiro dia, ele já tava lascando as pontinhas. Então, assim, qualquer outro esmalte que eu tenha usado da Impala, da Risqué, que são marcas que eu costumo usar, dura bem mais do que isso. Então, assim, é um esmalte caro e não valeu a pena. Todo mundo disse que o diferencial dele era a durabilidade e pra mim, realmente, o diferencial, mas pro lado negativo. É uma pena porque a cor é super fofa, mas não funcionou como eu esperava. Então, gente, esses foram os cinco produtos que não funcionaram pra mim. Me conta aqui nos comentários se você já usou algum deles e como é que foi, se você gostou ou não. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.